Olá, bem-vindo ao canal, mais um vídeo de FreeCAD, profissional Alexandre. Vamos continuar falando sobre concordâncias e uso de raios com linhas. E neste vídeo vamos acrescentar alguns outros elementos que são importantes para a parte do desenho geométrico, principalmente. Então, criando um arquivo novo, um sketch no plano XY, vou criar aqui um arco, vou até fazer fora aqui do eixo, vou criar um outro arco aqui embaixo, deixa eu até mudar a forma, vou criar um outro arco aqui embaixo, com a mesma ideia, ponto central, início e fim de arco, vou fazer uma linha nessa posição, uma outra linha nessa posição, início não precisa se preocupar com relação a essa parte, procura criar e com as restrições você vai conseguir melhorar o seu desenho. Então, já vou habilitar aqui a restrição de tangência, então nós temos que fazer tangência entre esses dois pontos, depois entre esses dois pontos, esses dois pontos e esses dois pontos. Então, nós reduzimos de 18 graus de liberdade para 6 graus de liberdade. Já é um caminho que foi cortado, vamos dizer assim. Vou trazer este cara de forma a poder localizá-lo aqui próximo à linha do eixo vertical, vou selecionar os dois pontos e mais o eixo, vou fazer uma simetria entre esses elementos. Este cara aqui, o raio deste vai ser de 30 milímetros e o raio deste aqui vai ser de 15 milímetros. vou fazer aqui uma distância entre esses dois pontos. Apesar que antes de fazer a distância entre esses dois pontos, eu vou pegar este ponto aqui, fixá-lo na origem e aí sim, eu vou pegar estes dois pontos e vou fazer aqui uma distância de 80 milímetros entre eles. O esboço está pronto para fazer a extrusão. Então, uma extrusão aqui de 8 milímetros. Só observar como é que está aqui a nossa vista. Vou selecionar esta face, fazer um esboço, um círculo localizado aqui e este círculo nós vamos colocar o mesmo raio que nós temos aqui do lado de fora. Então, a seleção da ferramenta de cota de raio seria de 15 milímetros e vou colocar a distância deste ponto em relação a este ponto exatamente o que foi feito no primeiro esboço, 80. Então, só fechar o nosso esboço e colocar uma extrusão. Aí, vamos fazer uma extrusão de 20 milímetros. não, de 30 milímetros fica melhor. Então, nós temos a nossa primeira extrusão feita. Vou girar esta peça. Vou trocar aqui a visualização. Vou girar esta peça. Volto aqui para a CAD. Selecionei a face. Esboço nesta face. Vamos fazer aqui um círculo. Vamos fazer um outro círculo. Dimensões. O externo que vai ter 30. O interno vai ter 26. Definido o nosso esboço façamos uma extrusão. Esta extrusão aí nós vamos fazer de 12. Então, realizou a extrusão de 12. vou selecionar a parte interna para fazer um novo esboço. Eu vou executar uma furação aqui. Fazer um furo aqui dentro com um diâmetro de 48. Não. Aqui é 50 mesmo. Deixa eu trocar aqui. 50 milímetros. 52 milímetros. E o raio aqui foi de 26. agora sim. Fechar o esboço. Fazer uma extrusão. Um corte extrudado através de todos. Está feito a furação para este elemento. Aqui está meio bem feio essa parte quando você faz este tipo de modelagem. então você pode melhorar isso daí. Mas antes da gente fazer isso vou fazer aqui um um fillet nessa região nessa região aqui também dá para fazer um fillet mais um de um milímetro vou girar nessa peça vou fazer um fillet nessa aresta control nesta aresta e nesse contorno não tem necessidade mas esses dois elementos já está bom para a gente poder ter uma ideia e ter uma melhorada para poder refinar esse modelo vou lá em parte seleciono o modelo total peça refinar a forma ele vai dar uma melhorada não vai ficar ainda 100% mas vai dar uma melhorada com relação a modelagem mais um vídeo falando sobre concordâncias e a parte de desenho geométrico espero que vocês tenham gostado desse vídeo se não está inscrito no canal faça a inscrição ative as notificações não esqueça que o link do nosso grupo telegram está na descrição do vídeo até o próximo vídeo o próximo vídeo